Salve família, vídeozão novo aqui no canal do Curso. Hoje a gente vai estar batucando. Mentira, hoje a gente vai estar fazendo um desafio. Eu estou aqui com um gorila. Poros. Bochecha. Chechão. Saiminhos. Saimão. E hoje, o que a gente tem hoje, Raja? Nós temos aqui várias pimentas em níveis de intensidade diferente. Vamos lá, vamos mostrar uma por uma. Vamos lá, mostrar essa pimenta. Nós temos aqui o molho de pimenta chipotle. Chipotle. Isso aqui está mais parecendo com barbecue. Mas não é barbecue, é molho de pimenta. Temos aqui, molho de pimenta. Chipotle. É isso? Sweet. Sweet chile. Temos também pimenta. Molho de pimenta. Eu pensei que era... Racha. Essa aqui é do nosso parceiro Racha. Eu pensei que era c****, mas não é não. Mas que é isso, rapaz? Calma. Racha. Racha. Temos aqui o molho de pimenta mexicano. Essa aqui é a braba. Essa é a braba. E, gorila, qual a próxima? Do favor, por favor. Molho de pimenta extra forte. Bora, agora é o seguinte. Rapaziada. E se liga, porque aqui é na intensidade da pimenta. Aqui, ó. Essa aqui é mais fraca. Vai ficando forte, vai ficando forte. Até que chega na extra forte. E Racha, o que acontece se chegar nessa aqui? Queima! Então, quem chegar nessa última pimenta aqui, na extra forte, ganha um prêmio de dois mil reais. Dois mil reais. Quem conseguir. Lembrando, gente, está bem difícil. E é isso, família. Vamos ver quem vai ser o sortudo, quem vai aguentar mais. Ó, a gente tem os nuggets. Cada um vai, todo um vai começar naquela. Bota a pimenta no nuggets. Conseguiu comer. Se quiser ir para a próxima fase, pega a próxima. Se não, desiste e não ganha mais o prêmio. Gulaeros. Dois milzinhos. Tá bom. Reais? Dá para comprar o quê? Churrasco! Cheio de churrasco. Então, troco. Dois mil reais vai ser de churrasco aí. E bora começar, ver quem vai ter a boca mais picante. Bora então, começando então. Bora, Simon, bota a pimenta no seu nuggets. Bota. 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 Bota aqui, bota. Essa aí. Essa aí é a pimenta em ti, bota. Eu disse o quê? Esmagaço, vai. Esmagaço. Eu acho que põe muita, mano. Vai agora, vai. Vai, vai, Simon. Nossa, bateu demais. Vai logo. Porra, se não é uma fraca, tá assim, pelo amor de Deus. Não vai ter como. É fraquinha, é? É fraca? Que? Gente, mano. Acabou a água. É ruim? Eu nunca testei isso. Vai, atende. Corta o efeito, eu não sabia. Isso é mito do Misty Buster. Tem que beber água. Não, se beber água, espalha. Tá bom não, Roger? Sem muitos escândalos, sua filha do mato. É forte? Mas já começou a pedra. Depois fica bom. Vai aparecer então? Já. Eu não gosto de pimenta. Vou botar aqui, vou dar uma espalhavinha assim, ó. Pra pegar no interior dela. Negativo, negativo. Não, Roger. Ele não vai pegar essas outras aí. Relaxa, eu vou pedir pininho que vocês ganham os dois mil. Relaxa, gorila. Eu mantei o meu exódio. Gostou? Apetitosa? Ele botou essa aí? Oi, essa daqui? Colocou? Ô, baforeja pra cá não, mô. Bafão, pô. Bafão de p***. Bafão de p***. Bafão de p***. Chat, todo mundo falou lá nos comentários. Quem que é o negativo número um? Digita número um. Número dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Escolhe seu nome nos comentários e você vai estar gravando a parte dois com a gente aqui no Fluxo. Você vai ser selecionado. Então já falou da mãe aí no chat. Manda seu e-mail pra você ser selecionado. Um beijo. Minha vez. Por favor, me passa o pimenta. Calma aí, tem que o chat escolheu qual? O chat falou do Omar número quatro. Conheço o chat. Número quatro. Gosto de quatro? Número de número quatro. Ah, eu prefiro de quatro, que vai mais forte, entendeu? Porque esse aqui... Não é forte, não? Não. Faça um cate de chupo apimentado. Tu gosta de pimenta. Mas pra quem não gosta... Ele gosta, ele gosta dele. Mas pra quem não gosta... Sumiu o meu aqui, velho. O Oscarinho tá pegando o meu. Ah, também tá amando o meu porquê. Eu não peguei nada então. É mentira! Troca, primeira rodada, todo mundo conseguiu de boa. Eu mais ou menos, Simon também. Vamos pra segunda então. Bora. Agora vai ser molho de pimenta... Sweet chili. Sweet chili. Simon, vamos botar lá na pinada de todo mundo? É, pra pegar a reação de todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou botar por igual. Vamos, hein? Não, vai ser por igual, pô. Essa aí é mais forte, só pelo cheiro. Pronto. Bora todo mundo junto? Bora, um, dois, três e vai. Dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir não. Essa foi mais forte que a outra. Não, mas deu pra ir. Ah, tá saborosa. Pode mais ser mais forte, mas ela queima. Daqui a uns dois meses a gente vai estar com a hemorroida da p***, velho. Muito gostosa. A gente vai estar com a hemorroida da desgraça, o boga coçando. Deu pra ir, Simon? Tá bom? Eu prefiro a primeira. Essa aqui fica muito gosto no final. Não gostei. Troca, agora bora lá. Pimenta três. Folha de pimenta e sweet racha. Sweet racha. Isso é o que lá do racha. Vamos pegar o racha agora, gente. Bora. Chega Cass Raymond. Eita, mas esse daí é vermelhinho. Tá bom ou desgraça? É, mas você vai por igual. Tá por igual não. Tu botou menos. Ele pensou em colocar menos na dele. É. Ele pensou, só que depois... Tu botou menos na da racha. Tu botou. Pronto. Já foi colocado nos nuggets de todos. Let's, então. Caraca, o gorila botou mais, mano. Parece ketchup. Ele quer os dois mil, família. Ele quer. É bom. Vocês estão preparados? Eu vou comprar dois mil diamantes. Eu vou abrir aqui, ó. Fazer meio que um sanduíche. Mano, fazer meio que um sanduíche aqui pra ver se ameniza, velho. Bora lá. Um, dois, três. Bora. Nossa, essa aqui é... Ó. Hum, essa... Meu Deus. Meu Deus. Tá ficando feio. Tem pé dentro do meu dedo. Tem pé dentro do meu dedo. Tem pé dentro do meu dedo. Essa que eu tô. Essa é boa. Muito ruim, troco. Eu sei que a pimenta tá ficando boa quando começa a coçar a minha cabeça. Com pimenta, me dá coceira na minha cabeça. E essa foi a número três. Eu gostei. O Simon meteu o pé, cuspiu, não aguentou, arregou. Já tá fora da disputa dos dois mil reais. Arregão. Agora, pimenta quatro. Molho de pimenta mexicano. Só a gente tem esse nome já. Mexicano, manito. Pra quem não sabe, os mexicanos são os reis de pimentas. Eles, quem produzem, eles fazem todo tipo de pimenta. Eles são os bravos. Olha lá, então. Molho de pimenta mexicano. Ah, tá pegando leve com ela, tá pegando leve com ela. Bota pimenta nessa... Vai pegando leve com ela, pode ser... Vai matar a menina. Ela vai pegar a hemorroida. Burila. Vai matar a menina. Vai não. Ele fez uma filha. Ô, seu filho da... Não é porque você aguenta que você não vai aguentar, não. É. É isso aí. Aguenta, aguenta. Não, não. Não aguenta, não. Essa aqui é forte. Não, troca. Eu vou botar com essa. Você quer muita? Mano, é louco, mano. Tile mexicano. Tile mexicano. Isso aqui é um prato baiano. Eu chamo ele de nugget el fuego. Esse nugget aqui, ele é comido no todo café da manhã de todo baiano, antes de tirar um bom cochilo para descansar depois de uma longa noite de sono. Pronto. Foda é pro praneco do gorila. Não vai, homem. Bora lá. Um, dois, três e... Não, é só crema. Não, é só crema, né? Hum, bota muito a pimenta do camargo. Acho que não é de longa noite. Uaaaah! Tem gente pau, não? Meu Deus, é muito forte. E a rádio só comeu a metade. Deu bom? Boa. A língua tá latejando. Foi bom. Vai conseguir a última? Não, não sei. Calma. Essa é boa, essa é boa. Ela deu uma queimadinha na língua boa. A língua tá... Ela tá sentindo energia. Puta, ela tá balançando. Vai fazer o quê, garota? Vai fazer mais emoção. Calma. É, vai ficar mais forte pra ver um personagem. Não, mas essa aqui é muito forte. Não, calma. Agora pegou. Essa penúltima é boazinha, é boazinha. É boazinha pra vocês, porque eu... Como queima! Meu olho tá lacrimejando. Tem nem mais leite aqui, mano. Eu desisto, família. Tem condição. Essa última comenda aqui era horrível, horrível. Tá queimando até agora. E eu vou deixar aqui com o bochecheco, com o gorila. Boa sorte pra vocês, porque pra mim... Mano, meu olho tá lacrimejando, mano. Gorila. Oi. Quer brindar? Só sobrou nós. Vamos brindar. Brinde. Brinde. Mano, olha o cheiro disso, cara. Bora. Um, dois, três. Vai. Parece o vídeo das larvas dentro da boca dele. As larvas mexendo assim. Aí vem um besourinho barata. Não vou mais mastigar que tá piorando. Parece aquelas minhocas da caixa, gente. Aquelas minhocas cheias de miojo podre. Miojo podre. Ganhei. Dois mil pro pai. Pupiu. Coma. Perdão. Coma tudo. Gato. Sala premiada na live, valendo o que que tá. Não, termine. Engole. Engole. Só um pingo. Só o ping a língua. Mano, não dá, cara. Pai, eu tô fora. Vocês viram de pimenta. Eu gosto muito. Mano, queimou o benço. Queimou o benço. Jogou na minha afta ali. Mas não dá, mano. Pode dar pra ele, troca. O prêmio é dele, é dele. Deixa eu comprar os diamantes dele. Não dá. Vá, pô. Vem com o pai. Dois K, meu. Dois K. Chate. Todo mundo falando amém. Deixa o likezão. Se inscreve. E segue o Frusco. Vá, pô. Troca. Floda a EF aí pro caneco do gorila, mano.